Bom dia a todos e a todas, né? Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Júlio Larreia para dar esse seminário, eu vou fazer uma... o currículo dele é bastante extenso, eu vou fazer uma apresentação sobre o Júlio. O Júlio teve o bacharel em física lá na Universidade de São Marcos, em 1995. Fez o mestrado e doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, no Rio de Janeiro, defendendo o doutorado no ano de 2003. Depois fez o primeiro pós-doc no CBPF, de 2004 a 2006. E no período de 2010 a 2014, foi pós-doc sênior na Universidade Técnica de Viena, na Áustria, e no mesmo período, colaborador científico na Escola Politécnica Federal de Lausanne, a EPFL, na Suíça. Posteriormente foi pesquisador visitante no CBPF, de 2015 a 2017. E desde 2018 é professor no Instituto de Física da USP, o IFUSP, lá em São Paulo, onde coordena, conjuntamente com a professora Valentina Martelli, eu acho que está aí a Valentina, né? O Laboratório de Materiais Quânticos em Condições Extremas. Eu traduzi assim, tá, Júlio? Se não for assim, me desculpa. E hoje ele irá falar para a gente sobre observações de estados quânticos correlacionados. Foi um trabalho que foi publicado na revista Nature esse ano. Então, Júlio, por gentileza, tenho vontade aí para começar. Ok, muito obrigado, Val, pela apresentação. Também agradeço a profissionalização da Universidade Federal de Minas Gerais pelo convite a este seminário. E, bom, hoje eu vou falar sobre, basicamente, um tema de pesquisa que estamos realizando no Instituto de Física, em particular, nos focando na montagem de um novo laboratório, no Instituto, que é o Laboratório de Estudo de Matéria Quântica em Condições Extremas. Então, o que hoje eu vou apresentar, basicamente, é uma estratégia, um foco experimental sobre aquilo que a gente precisa entender sobre a matéria quântica, em particular, sobre aquela matéria quântica que involucra a física de muitos corpos, né? ou a matéria correlacionada. Portanto, para isso, eu vou me focar, basicamente, como um target, né? Em o tipo de física que aparece na transição de fase quântica. E como este seminário me foi dito que ia ser, praticamente, dado para uma audiência da pós-graduação, eu vou tentar, devido ao corto tempo, fazer uma transição bastante suave entre o que é um conceito de transição de fase quântica e da nova física que oferece e aquilo que a gente conhece de nossos livros, né? Que é essa transição clássica ou a transição conduzida pela termodinâmica. Depois, eu vou tentar já entrar no aspecto importante da matéria correlacionada. Particularmente, eu vou me focar em um composto, este composto que recentemente trouxe bastante atenção, foi as propriedades, né? De correlacionamento do spin. Este é um sistema frustrado antiferro magnético. Eu vou explicar que coisa é frustração também. E o sistema tem este elemento, que é estroncio de cobre com boro e oxigênio. Após isso, eu vou chegar a apresentar de forma bastante didáctica o experimento para medir, por exemplo, o tipo de correlação que a gente tem neste sistema, a um nível quântico, através de medidas de estado de arte de calor específico, né? Como sabemos, calor específico, minha energia. Então, existe uma forma, talvez, um pouco mais inovativa de medir este tipo de propriedade física em estes tipos de materiais quânticos. Após isso, eu vou apresentar os resultados, né? As conclusões. E, obviamente, vou deixar um espaço aqui para poder apresentar à comunidade, também da Universidade Federal de Minas Gerais, as possíveis linhas e temas de pesquisa que estamos abordando neste laboratório de matéria quântica sobre condições extremas, visando, obviamente, a futuras colaborações que alguém tiver interessado. Bem, então, para antes de começar a falar de transição de fase quântica, eu gostaria, simplesmente, de dar uma pequena introdução em aquilo que a gente sabe ou a gente observa, pelo menos no nosso cotidiano, né? Quando você está, praticamente, fervendo a água, você experimenta ou observa, basicamente, uma transição de fase entre um vapor e líquido, ou líquido e vapor, os queos físicos começam a explicar bastante bem, e, sobretudo, de forma bastante sistemática, experimentalmente, né? Com um trabalho feito há 200 anos, praticamente, pelo Baron Cañar, de Latour, onde, especificamente, essa transição da água, certo? começa a partir de um ponto triplo, onde, basicamente, continua, certo? E o que a gente observa, geralmente, quando se ferve a água, é, basicamente, o ponto em uma temperatura, certo? De 100 grados centígrados, em uma pressão atmosférica, mas, se você continua levando este tipo de transição, o que você vai, simplesmente, observar, é que essa transição termina em uma pressão crítica e em uma temperatura crítica, certo? Conocido como um ponto crítico da água. Este ponto crítico da água realmente traz bastantes consequências para os físicos no estudo das transições de fase, particularmente porque na transição dentro da água ao vapor, essa transição se considera de primeira ordem, que significa que você está tendo um salto abrupto na densidade de partículas entre esta fase líquida e a fase gaseosa, ou gaseosa e líquida, certo? Então, aqui essa transição se torna discontinua, certo? Debido a que você tem, praticamente, dois estados coexistindo nesta linha da transição. No entanto, quando esta transição discontinua, né, atinge a pressão crítica e a temperatura crítica no ponto crítico da água, essa transição se torna agora continua, é dizer, você só tem um único estado, né? Ou aquele parâmetro que você estava seguindo, que era a densidade de partículas, se torna continua, e também a gente classifica isso como de segunda ordem. Aqui, obviamente, aparece um novo estado, né? Um estado caracterizado por uma alta viscosidade, um estado fluido super crítico, e esse tipo, então, de, vamos dizer assim, essa aproximação de estudo permitiu aos físicos realmente a começar a diseñar, inclusive, a base para a termodinâmica e também, né, para os conhecimentos na física estadística. Agora, por outro lado, não somente a matéria líquida, né, como a água, mostra esse tipo de transição, ou nos permite criar uma plataforma para estudar esse tipo de transição de fase acompanhados pela termodinâmica. Um exemplo particular que eu gostaria de trazer aqui, né, para os estudantes, é justamente os materiais magnéticos. O magnetismo ainda continua sendo um tema bastante, vamos dizer assim, sem uma única compreensão, no entanto, as transições de fase que acontecem nos materiais magnéticos são caracterizadas por um modelo físico que, por menos, é compreendido. Por exemplo, aqui temos um material ferromagnético, certo? O que a gente observa é que em qualquer material ferromagnético, você tem um estado não magnético, chamado também de paramagnético, onde, basicamente, é caracterizado por um desorden, né, do arranjo dos momentos localizados dentro da estrutura, ou simplesmente você tem uma simetria completamente determinada, simplesmente, rotacional, determinada, aleatória. agora, se você consegue aqui baixar a temperatura, certo? E você entra nesse estado ferromagnético, o que você observa imediatamente é que o ordenamento dessas espinhas me leva à observação de que existe uma quebra de simetria, certo? Então, praticamente, a transição de fase nos apresenta uma nova, vamos dizer assim, uma nova ideia, né, uma nova ruta de dizer que certos estados se podem formar através da quebra de simetria. E a partir de aí, se construiu uma nova fase para a física, né, que é, basicamente, a física das transições de fase, certo? de muitos corpos gerada, praticamente, por esses três físicos na contribuição do modelo de Landau-Ginsburg-Wilson, onde, basicamente, se entende que, não somente existe um parâmetro de ordem, neste caso, seria a magnetização, mas também existe uma quebra de simetria acompanhando o tipo de transição de fase. E, em particular, quando existe este tipo de transição de quebra de simetria, em um parâmetro de ordem, ou se pode agora determinar que este ponto de transição, que agora vamos chamar de ponto crítico, certo? No caso, ferromagnético é a temperatura de Curie, certo? Esta fase é caracterizada por uma transição continua ou de segunda ordem, certo? E, de forma particular, é que, em torno deste ponto crítico, as propriedades físicas que se observam são completamente diferentes do estado desordenado e do estado ordenado. No entanto, essas propriedades apresentam dependências com a temperatura de forma universal. Você pode medir qualquer tipo de material ferromagnético e, quando experimente este tipo de transição de fase continua, você vai esperar, então, um comportamento anómalo ou crítico, chamado também de criticalidade, certo? E isso você observa, por exemplo, em várias medidas físicas, de propriedade física, por exemplo, nas susceptibilidades, onde diverge por uma lei de potência e os exponentes são bastante, vamos dizer assim, conhecidos e esperados e determinados também ou explicados pela teoria de Landau-Skiesburg-Woods. Então, o que a gente tem com essas transições de fase clássica ou nos proporcionam como ideia? Primeiro que temos um parâmetro de ordem e a outra parte é que temos uma mudança ou quebra de simetria acompanhando a transição de fase. Bom, se isto, a gente agora imaginamos que essa transição ocorre a temperatura finita de forma geral, tanto como na água e nos materiais magnéticos, por tanto, poderíamos nos perguntar o que acontece se nos deducamos a essa transição, a esse ponto crítico, a temperatura do ser absoluto. Essa é justamente a resposta para definir a transição de fase cuántica. Ok? Então, basicamente, a transição de fase cuántica se pode definir como uma transição que acontece no ser absoluto e, portanto, o parâmetro que vai mudar o estado não será mais a temperatura, mas sim um parâmetro de controle não termodinâmico. Ok? Para dar uma ideia bastante geral de o que pode acontecer, como se pode visualizar uma transição de fase cuántica, podemos nos remontar, por exemplo, ao modelo de Ising, dado por esta Hamiltoniana, onde você praticamente tem uma cadeia de spin unidimensional, certo? E aqui, nesta cadeia unidimensional, você tem uma interação entre os vizinhos, os espines, relacionados a esta constante de acoplamiento, mas também você pode ter outra interação por um parâmetro externo que vai mudar praticamente a simetría desta cadeia. Então, em um instante inicial, você poderia dizer, bom, se eu tenho todos os meus espines, de certa forma, ordenados ferromagnéticamente, a minha magnetização de estado fundamental vai ser diferente de zero. Ok? No momento que eu pudesse aplicar algum parâmetro externo aqui, eu posso fazer simplesmente a quiebra de simetría, fazendo o flipping desse spin e chegar a la magnetização igual a zero. Bom, isso seria uma visualização bastante fenomenológica, no entanto, este tipo de Hamiltoniana tem uma solução, se você diagonaliza, você vai ver que realmente o tipo de estado de magnetização diferente de zero é composto por simplesmente um produto de spins para cima ou para baixo, como estado fundamental, e esse estado de magnetização diferente de zero pode ser suprimido por um parâmetro crítico, neste caso poderia ser inclusive um campo transversal magnético, certo? Onde acima de este ponto crítico você vai ter simplesmente a magnetização igual a zero e agora o estado fundamental é composto por um produto de simplesmente uma soma de spins para cima e para baixo. Então, basicamente, você tem uma mudança não somente se pode dizer de que é resimmetria, mas sim de estados, de amarela de estados para poder ter um estado particular com magnetização zero e um estado diferente de zero, disculpe, e outro estado com magnetização zero, certo? Por outro lado, você pode reconhecer na temperatura zero dois tipos de estado ou dois tipos de fase. Uma fase ordenada onde você tem este tipo de magnetização diferente de zero e uma fase desordenada onde você tem essa magnetização igual a zero. Pasando por um ponto crítico. No momento que você está fazendo esta transição na temperatura de zero, este ponto crítico define a transição de fase cuántica. ainda mais se você consegue ainda explorar um pouco mais a criticalidade desta transição que não vou aqui explicar pelo tempo mas você chega realmente a observar que o cumprimento de correlação seja como estas espinas estão simplesmente nesta certa forma embalanças entre si vão simplesmente divergir com a proximidade do ponto crítico em uma lei de potência. Sendo esta correlação clasificada como uma transição de segunda ordem portanto a transição de fase a temperatura zero é clasificada como um ponto crítico cuántico. Então basicamente o ponto crítico cuántico vai estar relacionado a essa transição de fase cuántica que acontece de forma contínua ou de segunda ordem. E aqui obviamente vai ter um comportamento crítico. Pois bem, você diria isso parece uma ideia bastante teórica que pessoal diria que poderia ser viable. No entanto, a observação experimental existe. Aqui estou apresentando talvez um material mais conhecido que hospede esse tipo de transição de ponto crítico cuántico em um sistema de Isin. É o litio homofluoride que basicamente se você vê aqui a grandeza ou escala de energia dessa transição é bem pequena e aqui com experimentos diferentes experimentos susceptibilidade magnética difracção de neutros inelásticos conseguem simplesmente mapear por exemplo como essa transição de Curie ou temperatura de Curie é suprimida em um campo crítico definindo o ponto crítico cuántico e como você sabe que existe um ponto crítico cuántico não simplesmente pela supresão mas também pelas medidas das propriedades físicas em temperaturas muito próximas ao ser absoluto este orden de grandeza 0.1 que alivina o pessoal consiga medir essas susceptibilidades e você vê uma lei de potência bastante bem comportada que é esperada justamente pela correlação que se estende debido a que o sistema se aproxima a este ponto crítico então você tem neste modelo pelo menos bastante aparentemente directo e simples o modelo de easing você tem que este sistema hospeda por exemplo uma transição de fase cuántica de forma continua além disso temos já de nossa parte da contribuição da física clássica da termodinâmica que as transições de fase carregam um parâmetro de ordem para ser caracterizado ou também uma quebra de simetria se você junta tudo isso você diria bom existe então um modelo para explicar completamente estas transições de fase mas a resposta é não e ainda não por que porque aqui você está lidando com sistemas quânticos e ainda mais estes sistemas podem apresentar correlação que pode mudar toda a física que você está tentando explicar em referência simplesmente à base que você tem de transições de fase portanto existem perguntas em aberto de como explicar o comportamento anômalo para outros tipos de sistemas que envolvam por exemplo cargas orbitais e também os mesmos sistemas de spins porque este modelo de easing apresenta bastante um bom comportamento mas se você vai para outro sistema talvez este tipo de propriedades muda então essa universalidade ainda não é realmente tão bem comportada como no caso análogo clássico e aqui estou mostrando um exemplo envolvendo um grau de liberdade chamado de cargas certo? No anterior estávamos falando das correlações entre spin e agora imaginemos este sistema chamado de isolante de mod vocês todos sabem que é um isolante certo? Mas no isolante de mod você tem uma particularidade a mais que é a correlação e como você induz essa correlação entre basicamente as cargas que estão em diferentes sítios através das interações da repulsão colombiana e também considerando a forma das bandas eletrônicas tá certo? Então imaginemos que temos um sistema bidimensional e você pode ter duas possibilidades mudar estas correlações ou estas interações você pode dopar ou colocar um elétron em esta vez ou tirar elétrons ou você pode talvez também diminuir a distância entre esses átomos através da pressão e isso é o que a gente o que me vou focar agora para explicar por exemplo estando no estado isolante você tem um gap um gap aberto no nível de ferme na banda de condução devido a esta forte interação ou competição entre estas duas interações na medida que você aplica a pressão basicamente você muda esta razão entre estas interações interação de colombia e largura da banda da banda de condução e o que você faz é você vai começar a puxar as bandas entre si fechando as bandas e tendo agora um estado metálico certo em todo esse processo as correlações estão mudando e se você vai e vê um diagrama de fase por exemplo de tipo experimental você pode detectar que não somente este comportamento isolante existe no modo isolante mas também existe uma ordem antiferromagnética que com a pressão leva para um estado metálico perdendo a ordem levando para uma ordem paramagnética cruzando esta transição de fase de primeira ordem na temperatura zero ou transição de fase cuántica e esta transição que separa estes dois estados isolante e metal termina em uma temperatura e pressão crítica bem análogo ao água como como na transição de primeira ordem mas aqui eles definem como um ponto crítico final o importante de observar aqui é que além de de certa maneira mudar o estado de isolante para metal e muitos destes sistemas de modo isolante pode aparecer um novo estado não convencional que neste caso por exemplo no caso destes sistemas moleculares se observa bastante a aparição desta superconductividade não convencional ou aquela superconductividade que não é mediada por fônons certo? Então vemos aqui um outro exemplo envolvendo o grau de liberdade certo? interação entre cargas né? mas apresentando uma transição de fase não? descontínua que termina em um ponto crítico certo? e o interessante é o rol dos parâmetros de controle não termodinâmicos no caso do modelo de Issen usamos campo magnético e no caso deste isolante de mod estamos usando a pressão como o parâmetro que controla ou o parâmetro que muda o estado na temperatura do zero absoluto bom portanto queria resumir esta parte para fazer uma comparação entre estas transições de fase realmente no caso da transição de fase cuántica certo? existe ainda a pergunta em aberto de como estes novos estados que aparecem aqui correlacionados no caso do isolante de mod podemos dizer a superconectividade não convencional no caso do modelo de Issen ou modelos com espinas diversos sistemas com emaranamento como eles realmente estão ligados a este ponto ou a esta transição de fase cuántica certo? esta pergunta está em aberto e portanto conhecer a natureza desta transição de fase pode ser uma das claves ou das chaves para responder esta nova física ou estas perguntas abertas nesta nova física que existem nas transições de fase quântica posso fazer uma pergunta? você poderia voltar uma transparência? sim pois não então aqui essa linha vermelha toda mesmo com temperatura você tem uma transição de fase quântica ao longo da linha vermelha não a transição de fase quântica acontece no zero absoluto é só no zero absoluto? ela muda de caráter assim descontinuamente a temperatura infinitesimal ela deixa de ser quântica? como é a passagem de uma transição de fase quântica para uma clássica ao longo dessa linha como se dá na verdade de fato esta transição está ligada a transição de fase quântica e o que rige aqui nesta linha vermelha é justamente a transição de fase quântica é porque as flutuações térmicas no caso vão estar em uma escala menor do que as flutuações quânticas isso mesmo então ela é toda de segunda ordem ao longo dessa linha toda esta transição é de primeira ordem mas lá em t igual a zero ela é de segunda ordem em toda esta linha tem a transição de t igual a zero que não está aqui representado é de primeira ordem em t igual a zero a transição de fase quântica também é de primeira ordem sim a transição de fase quântica como tínhamos falado é toda de forma geral se pode dizer que é descontínua e de primeira ordem quando falamos de transição de segunda ordem estamos falando de um ponto crítico quântico exato então aí você não tem nesse caso não nesse caso não tenho ponto crítico quântico essa era a pergunta pois é mas então existe uma pressão crítica na qual você vai ter uma transição de fase aí essa linha vermelha ela colapsa você só tem um ponto entendi entendi então tá obrigado de nada ok então vamos agora a colocar nesse cenário esse sistema de spins que é bastante particular e que foi praticamente o motivo da publicação da nature e porque é interessante esse sistema esse sistema é um sistema antiferromagnético cuja interação praticamente é modelada por o famoso modelo de Chastry-Schuster model em uma forma bidimensional porque você tem os spins particularmente localizados nos átomos de cobre aqui nessas partes azuis tendo uma configuração de tipo de dimmeros ortogonais com dois diferentes acoplamentos dentro de uma direção de um plano de os hechos A e B é uma estrutura tetragonal onde você tem como constante de acoplamento entre spins bastante vecinos ou o vou chamar intradimers J e spins seguintes vecinos ou dimmeros próximos J' ok na parte perpendicular a esse plano você poderia esperar também um tipo de interação entre as camadas digamos assim dessas redes de spins mas esta interação é bastante fraca comparada à interação no plano portanto basicamente em uma boa aproximação você poderia considerar que o tipo de interação mais forte se dá dentro deste plano A e B ou de forma bidimensional está certo mas o interessante é que este tipo então se você considera esse tipo de interação bidimensional você chega a esta Hamiltoniana que describe este tipo de interação onde você tem o acoplamento como estava comentando entre os vecinos mais próximos e os seguintes vecinos certo e você observa uma coisa bastante interessante que o estado fundamental deste sistema se você resolve esta Hamiltoniana vai ser uma ordem antiferromagnética só que se você vê aqui a proximidade destes espinhos aqui entre estes dois espinhos intradímeros esta ordem antiferromagnética seria permitida no entanto se você vai para o seguinte vecino beleza aqui entre este espinho e este sitio de espinho também é permitida mas com este e este não certo então você diz ok vou tentar mudar para poder resolver este problema agora você resolve o problema você tem um acompamento antiferromagnético mas agora com o seguinte vecino anterior não certo então você vai e diz bom o que está acontecendo aqui você está indo de um lado para o outro simplesmente levando ao sistema a ter uma frustração de tipo certo magnético ok e esse tipo de frustração magnética vai levar prácticamente o que a gente chama de driving force ou de simplesmente uma forma de controlar esse tipo de interação entre espinhos ok bom se você agora resolve o estado fundamental como tínhamos falado de esta Hamiltoniana você vai encontrar estados de estados cuánticos de espinhos para cima e para baixo e o estado fundamental é composto por o produto de toda esta base de estados de espinhos onde você vai poder ver que o estado fundamental é caracterizado por uma fase dimera onde você tem como estado fundamental aqui um singleto é dizer dois espinhos acoplados antiferromagnéticamente em duas diferentes posições separados por um estado excitado ou diferentes estados tripletos que estão separados por um gap de energia na ordem de 30 de 30 k então você está vendo aqui as diferentes configuraciones dos espinhos que pode ter simplesmente esta fase dimera sendo o estado fundamental do singleto e tendo ainda a possibilidade de os espinhos simplesmente estar de certa forma embalhando de forma como tripletos apresentando uma energia de excitação chamada de gap ok agora se você extiende mais este modelo para considerar como mudando esta razão entre estas correlações interdimmer e intradimmer certo você vai elevar simplesmente o estado fundamental dimero cruzando para certo uma fase chamada de plaqueta onde aqui estes espinhos em diferentes sitios certo agora vão estar formando um novo estado que é a fase plaqueta e também se você continua mudando esta correlação pode chegar a fase antiferromagnética ordenada completamente quântica então aqui existe um interesse obviamente tanto teórico como experimental de definir se este diagrama de fase é consistente com o esperado teoricamente e para isso é viável ou é bastante desejado a aplicação de um parâmetro de controle como a pressão ou o campo magnético certo e isso é o que se fez alguns anos anteriores aqui simplesmente vou apresentar os resultados que mostram realmente a existência desses estados particularmente um dos métodos experimentais mais recomendados e diretos para detectar excitações é a difração de neutros inelásticos e aqui você vê por exemplo que obviamente na pressão ambiente 0 kV você tem um gap definido na ordem de 3.000 electronvolts que são mais ou menos 30 kV certo e aí você vai com a pressão você vai mudando diminuindo este valor do gap certo então aqui nessa primeira fase você está praticamente alterando a interação entre os dímeros ortogonais que estão aqui certo e além disso você tem uma diminuição dessa excitação quando você começa a atingir uma pressão de alrededor de 20 kV você agora reconhece dois tipos de excitação tá uma excitação em energias muito mais baixas e essa segunda excitação com um cálculo obviamente dos teóricos né senhala que essa segunda excitação é atribuída conforme essa primeira a uma fase agora plaqueta então existe um reconhecimento de fato através do experimento né que a pressão muda essa correlação entre as ou essa interação certo de os dímeros e intradímeros levando de uma fase né dímero certo para uma fase plaqueta ok então essa observação está señalizada que existe uma transição de fase ok em muitas baixas temperaturas ou se poderia dizer que é uma transição de fase quântica mas a natureza dessa transição ainda nessa data continuava em aberto para este sistema e em geral para os sistemas de spins ok portanto aqui eu vou comentar o que se tem feito para desvendar a natureza dessa transição de fase quântica nesse sistema e para isso eu vou tocar agora um ponto um pouco mais experimental né do enfoque de medir certo transições de fase em materiais quânticos netamente quânticos então aqui tem um grande desafio né medir por exemplo a energia interna do sistema através do calor específico ok não é tão simples porque você tem basicamente sistemas né com baixa energia portanto aqui usamos um sistema adaptado é uma técnica adaptada que se chama calorimetria de corriente alterna né particularmente o que você faz é aplicar uma onda de calor no sistema através por exemplo de um resistor certo e você vai medindo a temperatura oscilante de seu material e ou que é uma resposta praticamente a da capacidade calorífica do material então você poderia ter aqui um grande problema em base a escolher que tipo de frequência é adequada para poder captar energia interna só desse material né aqui estou dando um exemplo de como você poderia esperar por exemplo se você coloca frequências muito altas de excitação de calor né basicamente o que você vai ter é um tempo né muito aqui em estas frecuencias né é o inverso do tempo né vai ser um tempo muito pequeno é dizer que a maior quantidade de calor se está dissipando somente somente em um pedacinho de seu material tão pequeno que o instrumento não pode resolver e você não vai detectar nada né por outro lado se você coloca frequências muito pequenas né você esperaria que a onda de calor se disipe por todo o material mas também o medio e ainda né este sistema se está dentro de uma célula de pressão você estaria pegando a capacidade calorífica também de sua célula de pressão masiva portanto o sinal é tão grande que o sinal da amostra não se vai ver né está mascarado portanto aqui o grande desafio é tentar desenhar uma montagem onde essa frequência que você vai aplicar de calor seja unicamente a frequência para detectar a capacidade calorífica e aqui então você chega aqui a fazer um modelinho né onde você encontra que essa oxidação depende da frequência e portanto para poder determinar adequadamente né ou com boa aproximação a capacidade calorífica do sistema você terá que fazer muitos barridos né de frequência ou fazer frequências né ou scan de frequência e medir a oxidação de seu termômetro e isso é o que a gente faz aqui por exemplo na montagem né geralmente você para medir capacidade calorífica quem já mediu né leva seu sistema a um calorímetro certo aqui o que a gente faz é o inverso né leva o calorímetro para a amostra por isso que a gente chama o nosso tipo de método lab ou deslab porque estamos tentando imprimir o calorímetro na amostra para poder determinar melhor todos os parâmetros relacionados a essa ecuação termodinâmica e aqui então é uma montagem certo onde você vê os heaters vê os termômetros que estão encolados certo aqui também adicionamos um pedaço de chumbo para poder medir a pressão que a gente vai aplicar além do campo magnético que sabemos a direção né em onde está orientado esse campo magnético que vamos aplicar aqui temos uma montagem de sistema de diluição que atinge 40 milikelvin em Lausanne no EPFL onde se realizaram essas medidas o importante é aqui também desenhar toda a conexão de adaptação a esse sistema de diluição de forma que quando se aplica por exemplo o campo magnético as corrientes de EDI não influenciam inclusive um autoaquecimento na temperatura além da termalização então existem várias vamos dizer assim adaptações bem detalhadas para poder medir em temperaturas extremamente baixas além obviamente da disposição do hélio que praticamente é uma grande quantidade de hélio nesses experimentos ok para explicar então quais são os resultados e como mostra o tipo de transição de fase dessas medidas a primeira coisa que quero aqui mostrar é a confiabilidade do experimento certo então aqui são aquilo que falei para você os scans com a frequência de um termômetro aqui estamos usando como termômetro uma termocúpula então você tem uma comparação da voltagem com a temperatura está certo aqui você vê por exemplo primeiramente que você não tem nenhum gradiente mas o segundo ponto interessante é que para cada temperatura você tem que fazer uma frequência um barril com frequência cada barril com frequência em esta temperatura demora por menos de três dias a quatro dias então para uma só medida de experimento você pode levar até um mês midendo somente toda esta curva que você está aqui ok então a precisão a alta precisão desta medida realmente foi determinada pelo modelo e também pela montagem experimental que fizemos nesta mostra para obtener simplesmente aqui anomalias no calor específico que agora vou começar a explicar bom então primeiramente a gente sempre vai na física através da observação certo basicamente o que nós temos para estas são já as medidas de calor específico sobre temperatura né versus a temperatura diferentes pressões e aqui eu dividi em dois diferentes intervalos de pressão para poder explicar melhor ok o que a gente tem por exemplo na pressão cero ou ambiente você observa uma anomalia aqui né nesta temperatura associada a esse gap né de excitação entre o estado singleto triplo ok e esse gap basicamente ou essa posição dessa anomalia está simplesmente né diminuindo de forma similar a lo que a gente encontrou com a difracção de neutro ok bem similar mas aqui acontece algo bastante interessante essa forma de anomalia bastante alargada ela se torna bastante estreita né em torno de 18 e 20 quilowatt tá você vê um grande jump né deste calor específico então aqui aparentemente algo está mudando né na primeira observação além de aparecer uma segunda anomalia certo uma segunda escala de energia na nossa medida de calor específico que inclusive muda com a pressão se torna cada vez mais pronunciada na medida que a pressão está aumentando tá certo outra coisa é que este chart peak ou alto estreito medida de calor específico novamente se torna alargado na medida que a pressão vai aumentando então você reconhece aqui através das medidas de calor específico que a fase do sistema de spin está mudando tá agora você pode dizer bem esta é uma observação certo mas eu preciso agora ter um pouco mais de informação sobre estas mudanças para isso então você aplica campo magnético certo e aí o campo magnético vai fazer uma coisa bastante interessante por exemplo se você simplemente tenta explicar mais esta região do pronunciamento desses picos e também este segundo pico que aparece em baixa energia você se concentra nessas pressões e você começa a aplicar campo magnético e o que você vê por exemplo é que primeiro o campo magnético o que faz é basicamente diminuir este pico principal que está bastante estreito você pode graficar estas temperaturas de diminuição e você vê que o campo magnético tenta suprimir este tipo de ordem ou este tipo de escala de energia associada a este pico principal na medida que você vai para o segundo pico aqui isso acontece para as seguintes pressões em todas as pressões acontece assim mas para a segunda anomalía para a segunda anomalía aqui você vê que o que você vê primeiro para as primeiras pressões é que este pico aqui vai estar suprimido corretamente mas depois para pressões mais altas este pico diminui e depois vai aumentando igual aqui certo? Então você vê que estas duas escalas de energia se comportam de forma diferente tanto com a pressão quanto com a temperatura e a questão é o que acontece aqui como posso explicar este tipo de observação experimental portanto aqui basicamente respaldamos no suporte teórico tanto pelo professor Mila do EPFL como professor Corvo da Universidade de Ámsterdam que fizeram cálculos com altos fisicados de basicamente modelos de Monte Carlos avanzados para determinar os diferentes tipos de emarelamento dos espines que explican este tipo de transición observada aqui no calor específico e aqui estamos vendo a comparación do experimento com a teoria você vê aqui como fazendo este tipo de modelagem entre dimeros por exemplo você consegue explicar aqui este tipo de chartpeak producido e na medida simplemente que este tipo de transición de dimeros você vai fechando ou vai diminuindo o gap você consigue simplemente deslocar o gap mas este chartpeak na verdade consiste em que vai existir outro tipo de población de espines certo você vai ter um salto abrupto de densidade de espines no estado tripleto que produce este aumento no pico ou este aumento no calor específico certo então o seguinte pico aqui é basicamente no presentado porque os cálculos não permitieron exatamente determinar ok esse tipo de excitação particularmente aqui nesta parte mas o que mostra pelo menos é que a densidade de espines no estado tripleto vai aumentando na medida que a pressão aumenta então aqui você vai poder comparar o experimento com a teoria você pode também ver fazer um color map do experimento aqui onde aqui se mostra a intensidade do calor específico as diferentes pressões você vê que a intensidade maior deste calor específico se atinge nesta pressão crítica que define minha transição de fase quântica na temperatura de zero certo ok esta parte mais intensa teóricamente isso acontece justamente em uma razão entre estas constantes de acopamento intradímero e interdímero certo ok e aqui os teóricos conseguem também por menos inferir como o comprimento de correlação entre espinhas também diverge discontinuamente então esses aspectos ou essa interpretação tanto teórica e a observação experimental proporciona robustas evidencias de que essa transição de fase que acontece aqui é bastante discontinua e portanto classificada como de primeira ordem certo aqui também podemos ver que os teóricos conseguem explicar como esta escala de energia do comprimento de correlação tem uma dependência do tipo e-sing que praticamente classificam de primeira ordem além disso se quisiéssemos agora colocar todo o experimento junto pressão campo magnético e temperatura você tendria um diagrama de fase bastante rico em diferentes fases formadas por exemplo a primeira se você simplesmente se projeta aqui em campo zero que é este plano você vai reconhecer que essa fase dímero ela experimenta uma transição de fase discontinua certo a pressão crítica que define a transição de fase cuántica e além disso você tem outra fase aqui que tem a fase plaqueta formada agora se você começa a aplicar o campo magnético você vai distinguir diferentes regiões a primeira é que existe a fase plaqueta completamente preenchida nesta região lilás separada por uma linha chamada de transição de easing e além disso com a aplicação de campo esta fase plaqueta evoluciona para uma fase antiferromagnética puramente cuántica certo aqui então você vê a combinação simultânea de condições extremas você consegue desvendar como um sistema de spin pode simplesmente maranhasse ordenasse no nível quântico portanto aqui vou avançar com as conclusões para poder simplesmente fazer uma analogia no que a gente pode simplesmente relacionar o nosso conhecimento com a transição de fase da água por exemplo no caso da água essa transição de fase que é de primeira ordem termina em um ponto crítico e esse ponto crítico é de segunda ordem certo em este caso nossa transição de fase sendo de primeira ordem também termina em um ponto crítico no entanto ainda está aberto se esse ponto crítico é realmente de segunda ordem ou é o que se poderia esperar na teoría ou se realmente continua sendo um ponto crítico simplesmente de primeira ordem para isso novos experimentos devem ser feitos mas o importante é que na separação nesta linha descontínua que separa esta fase dímero e esta fase plaqueta na fase plaqueta a diferença do água você tem uma física ainda mais assombrosa porque esse sistema simplesmente sobre o campo magnético evoluciona agora em uma ordem antiferromagnética onde essa fluctuação termodinâmica não é mais a que vai governar o tipo de interação então é interessante como este sistema puramente de SPINS nos pode proporcionar diferentes formas de realizar aqueles conceitos de emaralamento quântico por tanto eu queria aqui terminar com estas conclusões e agora passar simplesmente com as considerações finais deste seminário por exemplo o que esperamos aqui presente e no futuro nesta área particularmente nas líneas de pesquisa que desenvolveré que estamos desenvolvendo no laboratorio de materia cuántica em condições extremas na USPID primeiramente continuar com este sistema como como mencionei sabemos que existe uma transição de fase quântica a natureza desta transição de quântica é de primeira ordem ela é suprimida em um ponto crítico mas ainda não sabemos se este ponto crítico realmente se torna de segunda ordem ou continua sendo de primeira ordem que é muito importante para poder avançar no entendimento das transições de fase quântica além disso com mais pressão podemos levar este sistema de plaqueta para outro tipo de ordem e em particular como no caso dos isolantes de MOT certo você tem desde um isolante e uma ordem anti-ferrosmagnética poder inducir superconductividade não convencional e esse tipo de modelagem realmente é o grande desafio para por exemplo de muitos modelos na transição de fase quântica explicar por exemplo o de confining quantum criticality que é basicamente o modelo que se basa na explicação das transições de fase quântica em base ao grado de liberdade de spins certo então este sistema puramente de spin continua sendo bastante atraente a colaboração com a rede de colaboradores do EPFL continua através do professor Rono e também estudantes de doctorado assim como outros estudantes de IC envolvidos neste tema bom agora além dos sistemas de spin eu queria também colocar outro sistema que está de nosso interesse que sistemas com eléctrons ou simplesmente sistemas que tem correlações entre eléctrons e momentos localizados que são os férmios pesados ou redes de Kondo certo aqui temos um sistema particular sério 3 paladio 26 e 16 onde a gente pretende mudar a interação Kondo e também a interação magnética mas este sistema através de um estudo com campo magnético mostra um aspecto bem interessante aqui sim você pode suprimir as diferentes órdenes por exemplo este sistema tem dois tipos de ordens um antiferro magnético a 0.25 Kelvin e outro quadrupolar a 0.4 Kelvin mas com campo magnético você suprime estas órdenes em dois diferentes pontos críticos cuánticos e estes pontos críticos são de segunda ordem certo então aqui você praticamente separa estes graus de liberdade tanto de spin como de órbita nos pontos críticos quânticos a questão em aberto existe ainda e se a pressão continua fazendo o mesmo papel importante também é que a pressão pode mudar a frustração entre este tipo de graus de liberdade certo o que o campo magnético não pode fazer portanto existe um grande interesse de poder fazer este tipo de experimentos sobre pressão medir propriedades físicas a fim de desvendar estes pontos críticos quânticos que estão para este presente neste sistema e para isso estamos continuando a colaboração com a professora Pachen de Viena contribuição também do professor Giovanni da Universidade de Johannesburg em altas pressões da professora Valentina Martelli do Instituto de Física estudantes de doctorado e também estudantes de graduação envolvidos em diseñar e desenvolver estas propriedades físicas em condições extremas e aqui quero terminar com uma parte de outro sistema bastante interessante é um novo approach é um novo enfoque de como estudar transição da fase cuántica em que passou na minha apresentação sinalize o campo magnético e a pressão como parâmetros de controle aqui estou apresentando um sistema de ferro galio 3 germano que tem uma estrutura de tipo de gaiola os ferros estão aqui no meio certo mas o que mais me interessa a mim é que este sistema adotado com germano produz uma pressão de tipo química que faz este sistema virar para magnético para magnético em particular ferro magnético pasando por um possível ponto crítico quântico obviamente aqui as medidas de neutrones e mions mostram que essa ordem não é de longo alcance então você tem uma região aqui bastante interessante de curto para longo alcance a ser explorada e se isto é ligado a esta transição a ser absoluto portanto ao invés de aplicar pressão química ou pressão hidrostática externa ou campo magnético o que eu quero fazer agora é pegar este sistema e reducir o tamanho do sistema para simplemente um tamanho nanoscópico através da produção de nanopartículas deste sistema ou filmes finos e com isso posso abordar o estudo do ponto crítico em sistemas mesoscópicos e também com o efecto de dimensionalidade então este de aqui está também envolvendo diferentes colaboradores aqui do Instituto de Física colaboradores externos também para realizar por exemplo medidas de alta precisão de hexavos certo também neutrones e envolvendo também alunos tanto de mestrado doutorado e de graduação que estão focados na síntese e na caracterização destes materiais ok bom e aqui estou dando uma simplesmente visão geral do laboratório no aspecto essencial que começamos praticamente a montagem deste laboratório durante o tempo do coronavírus com certas limitações em suportes praticamente administrativos e técnicos mas a gente está avançando por exemplo hoje já podemos realizar alguns experimentos sobre pressão em campo mas sobre pressão em temperaturas até 9 Kelvin certo e futuramente estará sendo instalado um novo sistema este sistema que para nós é muito importante porque poderemos atingir campos magnéticos através de aplicação de uma bobina também reduzir a temperatura a 1.5 Kelvin e obviamente realizar todo tipo de experimentos sobre pressão em particular este sistema está desenhado a nosso customizado ou seja a nossa demanda e portanto é possível não somente atingir estas temperaturas mas também no futuro comprar um sistema de diluição que possa atingir temperaturas na ordem de mili-kelvins além de ter um espaço para montar diferentes experimentos certo e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento de experimentos em condições extremas bom finalmente quero acabar aqui com o moto dizendo que o que eu espero neste tempo é realmente focarme nesses sistemas que tenham interações por exemplo de tipo condo sistemas frustrados heavy fermions certo e todos estes sistemas realmente apresentam uma interação de la correlação cuántica da materia mas aí você precisa experimentalmente de duas condições não somente uma condição extrema que é a pressão preparar as amostras com alto grau de pureza mas também desenvolvimento de experimentos que não estão disponíveis comercialmente e aí tem uma nova área que eu acho que se chama para mim por um lado a inovação que vamos poder ter uma ruta para poder desenvolver novos propostas experimentais além de descobrir obviamente fenômenos ou estados cuánticos que sirvam também de base para promissoras materiais cuánticos bom então finalmente queria agradecer aos colaboradores internacionais colaborador local líder do laboratório de matéria condensada em condições extremas professora Martelli ao grupo os estudantes que estão envolvidos que estão se dedicando inclusive nestes tempos de pandemia a trabalhar nos nossos projetos e também a lafapesp pelo apoio financeiro certo em desenvolver este novo laboratório no Instituto de Física e a vocês muito obrigado então pela paciência por atender esta palestra obrigado muito obrigado Júlia bem interessante o assunto se alguém tiver perguntas fique à vontade para levantar a mão a Rafaela escreveu aqui no chat ou Rafaela se quiser perguntar mais alguma coisa enfim não sei se está pelo jeito a pergunta respondida já respondeu mas só agradecendo pelo seminário muito interessante está ótimo obrigado alguém pessoal senão eu vou começar a perguntar o Júlia eu tenho uma curiosidade uma coisa que não ficou muito clara para mim aqueles parâmetros de acoplamento daquele material a base de cobre lá eles são tirados de medidas de espalhamento de nêutrons sim e também de susceptibilidade matética isso é isso quer ver não acho que está lá atrás essa aqui isso então é esses aí estão lá J aproximadamente 85 Kelvin né aí uma coisa que me chamou atenção se você falar na comparação com os resultados teóricos se você puder por gentileza então assim é isso mesmo é o slide anterior por gentileza é o anterior é o anterior isso se você pegar ali a pressão zero que é a linha em verde esse 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 J aí então foi o que eles usaram foram tirados do experimento né essa linha verde aí esse daqui esse aí só que ele parece isso parece que ele não tem uma se você enfim eu não sei como que também aí não está normalizado por JD né é então é enfim mas esse comportamento a mais altas temperaturas que começa a crescer de novo parece que o modelo deles não captura né é aqui você fala aqui é porque aqui também aqui tem uma coisa que eles este aqui você tem fônons aham aqui acho que eles já removeram os fônons e consideram simplesmente a interação puramente de espírito aham e esse esse essa maneira como eles vão variando o J vocês vão medindo também como esses acoplamentos vão sendo alterados com espelhamento neutro em função da pressão ou isso aí eles vão aumentando só pra pra ver como tá indo a comparação então uma coisa que eu não falei por exemplo é que eles também fizeram cálculos né para determinar com esse J no calor específico por exemplo né se consiga determinar muito bem o gap e os J e tudo com bastante inclusive boa concordância com o que se encontra com o que se encontra com os neutrones composto que é o ferro galho 3 sim com ele então e até com aquele composto baseado em sério lá vocês querem começar a explorar alguns outros mecanismos né pelo que eu entendi exatamente no caso do sério né existe uma colaboração com o Silke mas no caso do ferro na verdade é uma ideia praticamente que estou formulando né obviamente não tenho ainda um neste sistema não tenho nenhum trabalho teórico que possa guiar mas em comparação a outros sistemas mesoscópicos né porque o que acontece geralmente a gente pega sistemas em bulking e estuda a transição de fase quântica mas nós esquecemos que os sistemas quânticos geralmente são pequenos são mesoscópicos para fazer bulking né então eu quero passar do outro no sentido oposto certo então isso para mim resulta interessante só que tenho simplesmente revisado algumas coisas mas um aspecto teórico particular aqui neste sistema ainda está ausente né mas ele deixa eu só aproveitando esse slide ele é um ele é um metal ou ele é um isolante a baixa temperatura ele na verdade é um semicondutor então ele é um ele é estilo ele é estilo ferro antimônio 2 ele é um semicondutor correlacionado se aumenta a temperatura ele metaliza isso mesmo isso mesmo ele tem um crossover tem um um efeito condo aí né tem teóricos que tem visto que esse sistema pode ser inclusive um isolante tipo condo certo é isso aí é isso aí é uma discussão né é o Frank Steglisch né é o Steglisch que propõe isso né é tem ARPs para isso aí medida de falta emissão para esse material eu não até agora não vi nesse sistema particular mas tenho visto outras coisas como Saks algumas outras coisas que mostram algumas como se diz assim anomalias aí que aparentemente parece um sistema condo é porque isso era o que também achavam que era o ferro silício e o ferro antimônio 2 eles achavam que era condo mas pelo menos enfim algumas teorias aí indicam que não não mais porque o comportamento orbital da fase isolante ali dos níveis eletrônicos é diferente do que seria um isolante contra enfim mas está discutindo ainda né é para aquele composto baseado em sério esse que você mostrou no slide anterior o splitting de campo o splitting o crystal field splitting aí em comparação ao spin órbita ele é bem menor não é ou não isso é uma ótima pergunta porque você colocou ali o orbital eu até fiquei pensando você tem um eletron f e o spin órbita vai quebrar a degenerescência desses eletrons f por exemplo para o material que eu trabalho plutônio o splitting é unidade de eletron volts só que aí você tem um sério que é 4f é mais local né e aí eu fiquei perguntando será que o campo cristalino seria realmente tão relevante né porque em geral costuma ser bem pequeno não nesse caso o campo cristalino é relevante por isso que você leva para uma ordem de tipo quadrupolar né justamente é uma boa pergunta porque talvez meu estudante está aí na sala e estou fazendo ela fazer um tipo de forma indireta né justamente uma avaliação sobre esse campo cristalino nesse sistema mas já tem cálculo feito para isso não neutrones tem neutrones que mostram algum indicativo de que realmente essa ordem é quadrupolar com um determinado campo cristalino recentemente recentemente bem interessante e a temperatura quando qual é a ordem da temperatura eu fiz meu próprio cálculo mas é uma coisa que ainda está em aberto certo nesse sistema eu fiz meu próprio cálculo de 2 Kelvin mas a colaboradora ainda tenta fazer outro tipo de de approach para poder realmente determinar esse tipo de transição mas dependendo porque você tem dois tipos de interação conto né um que está com a ordem quadrupolar e a outra com a ordem dipolar certo então uma mais baixa é a quadrupolar né certo que leva essa ordem aham beleza deixa eu ver se só tem alguma pergunta é acho que enfim pra mim tá eu tenho uma pergunta se eu puder fazer vontade Isaac isso não sei se tem alguém na frente eu não consegui visualizar não não ninguém quer ninguém tem mais perguntas tá certo muito obrigado professor Júlio pela palestra eu tenho uma pergunta no slide que tem uma curva separa uma transição de primeira ordem transição quantia com uma transição com temperatura está no começo da apresentação aqui o professor o professor fez a pergunta esqueci o nome professor agora é o Ricardo é o Ricardo isso é esse slide nesse slide da nature tem uma transição ali uma curva uma curva vermelha separando eu tenho uma dúvida aí se essa curva ela 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 suaviza conforme vai aumentando temperatura porque em princípio olhando agora parece que ela ela se mantém constante né durante a aumentando temperatura mas minha pergunta é se essa curva ela suaviza fica no sentido que fica mais difícil identificar a transição ao longo conforme se vai subir a temperatura se você fala se essa curva se torna mais contínua se ela é bem definida digamos assim se ela vai suavizando com a temperatura porque tem um momento ali que chega o ponto crítico certo 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 e aí eu fiquei pensando o seguinte porque à medida que você aumentando temperaturas essa curva está tão presente assim igual está mostrando esse gráfico eu imaginei que a etropia estivesse no sentido que o sistema tivesse uma fase isolante não tivesse troca de calor então meio que uma blindagem que aconteceu no ground stage que está impedindo que essa curva desapareça vamos dizer assim e aí você tem também um fenômeno de frustração se não me engano eu fiquei pensando se existe uma correlação entre essa frustração e uma entropia constante que blinda o material para alguma troca de calor preservando essa curva aí sim bom o que eles na verdade planteam nesse artigo a questão principal me parece realmente uma boa pergunta mas eles não tocam esse tema até porque fazem um tipo de diagrama esquemático né mas o que eles tentam mostrar é que essa linha é de primeira ordem e que termina em um ponto em um ponto simplesmente que eles chamam crítico inclusive tem um significado diferente que seja ponto crítico né mas a sua pergunta é muito boa eu acho que realmente não se saberia responder né se ela suaviza ou se é mas a única coisa que eles consideram que essa linha é de primeira ordem eu fiquei pensando professor se existiria algum fenômeno que está blindando né essa aliás não está deixando esses graus da população térmica né solver todas as transições do estado fundamental em T igual a zero e aí eu fiquei com uma que eu achei interessante o fato de existir uma frustração em princípio né que deve produzir algum fenômeno de blindagem com a temperatura e eu imaginei que observar por exemplo a entropia convencional mesmo né ela não está variando conforme fomentando temperatura pudesse estar justificando essa linha tão presente nesse gráfico ou então os demais também mas o semicondutor tem transporte calor através de fono não tem eletrônico é desprezível mas através de fono não tem então essa hipótese da entropia constante aí não sei se você está chamando de blindagem né tem transporte calor no isolante também através de fono entendi é que eu já vi coisas parecidas com isso em rede de spin só eles não olhavam para as partes de fono foi um modelo padrão de spin que existia frustração e essa blindagem acontecia né se não estava variando a temperatura não estava havendo troca de calor no sistema devido a essa constante da entropia de manhamento não perdão na entropia convencional à medida que a temperatura sobe mas são vários mecanismos participando e o senhor falou uma coisa interessante que eu tinha pensado também que tem outros mecanismos para troca de calor também só essa observação obrigado professor obrigado Ricardo obrigado nada beleza mais alguma pergunta eu vi alguém levantando a mão deixa eu olhar aqui às vezes não aqui não tem ninguém eu vou interromper a gravação se tiver acho que acho que não aí a gente fica por mais alguns minutos se alguém quiser fazer um comentário mas eu vou só parar a gravação aqui vamos agradecer Valder muito obrigado Júlio obrigado a todos vamos bater palmas ligar o microfone para quem puder eu queria agradecer pelo seminário excelente seminário obrigado obrigado então vou parar a gravação agora